Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto e hoje veremos mais um vídeo sobre comandos no Shell Linux. Então nessa parte 2 do vídeo, nós vamos dar uma avançada no conteúdo visto no vídeo passado. Nós criamos um arquivo de texto contendo a saída do ls. Então hoje eu vou tentar mostrar um pouquinho como preparar um disco em um servidor em produção. Claro que eu vou utilizar agora uma máquina virtual. Vou utilizar um Linux desktop para mostrar através da linha de comando, através do shell ou melhor do terminal. Nós vamos utilizar o Bash para fazer então a instalação do novo disco rígido. Então nós vamos fazer a instalação de um novo disco virtual. Vamos fazer o processo de particionamento. Vamos fazer a formatação desse disco com o sistema de arquivos. E após vamos fazer então a montagem desse dispositivo no sistema operacional. Então, primeiro passo nós temos que adicionar na máquina virtual o disco. Então eu vou abrir a máquina virtual. Vou clicar em configurações. Vou clicar em armazenamento. E vou clicar então logo abaixo ali tem adicionar uma nova conexão à árvore de armazenamento. Um disco rígido. Criar um novo. Vamos clicar em VDI próximo. Dinamicamente alocado e próximo. Vamos preencher um nome para esse novo disco. Então eu vou colocar o nome de HD dados com tamanho de 40 GB. Então esse vai ser o tamanho que eu achei necessário. Eu vou tentar fazer duas partições de 20 GB para mostrar para vocês. Então vamos criar. Notem que ele já adiciona o HD dados na controladora IDE. Não tem problema nesse caso como é uma máquina virtual. Vamos clicar em OK. E podemos inicializar a nossa máquina virtual. Então enquanto ele inicia a máquina virtual. Eu vou falar um pouquinho sobre sistemas de arquivos para que vocês entendam. Então antes de mais nada é importante saber que na informática existem sistemas de arquivos. Que são sistemas que vão armazenar informações. Então nós temos alguns sistemas de arquivos já antigos. Que já não fazem mais parte, digamos assim, por padrão de alguns sistemas. Então eu vou comentar resumidamente um pouquinho de cada um. Então só para que se tenha uma base e entenda como é que funciona o particionamento dos discos no Linux. É importante saber que sistemas de arquivos são a primeira coisa que se deve fazer em um disco. É deixar ele pronto para receber uma informação. Então pensando nessa maneira. O sistema de arquivo pode ser exemplificado como um disco. Um HD onde ele vai receber a informação. Então ele tem que estar preparado. Ele tem que estar particionado e formatado. E essa formatação, justamente a formatação é que armazena um sistema de arquivos. Existentes, atuais. Vamos começar desde os primeiros sistemas de arquivos. O FAT16. Existem outros ainda mais antigos. Mas o FAT16 é um dos sistemas de arquivos mais simples ainda nativo. Devido ao uso de endereços de 16 bits. Ele pode ser usado em partições de no máximo de 2 GB. Devido a simplicidade, ele é suportado por câmeras, MP3, celulares e diversos outros tipos de dispositivos. Por isso que é utilizado em cartões de memória. É um sistema de arquivo bem rápido. Mas ele não é muito eficiente quanto a segurança das informações. Ele é rápido se armazenar dos arquivos até 2 GB, que é o suporte máximo. Então se um arquivo for de maior tamanho, ele já não vai suportar. Então depois, o sucessor dele é o FAT32, que é um sistema semelhante ao FAT16. Mas os endereços tem 32 bits, por isso o FAT32. O que permite o uso de partições maiores. O FAT32 é uma espécie de mínimo múltiplo comum entre os sistemas de arquivos. Pois as partições podem ser acessadas sem dificuldades, tanto no Windows quanto no Linux. Por outro lado, ele possui diversas limitações, incluindo a ausência de suporte a permissões. E também a tendência a fragmentação e o limite máximo de 4 GB. Já o seu antecessor, 2 GB. Então se 16 bits suportam 2 GB, logo 32 bits suportam 4 GB. Então essa é uma limitação do sistema de arquivo FAT32. Por isso que já não é mais tão utilizado também. Apenas em mídias como cartões, né? Então já não é tão utilizado, né? Então já vindo para o mundo Linux, tem o sistema de arquivos EXT2 ou EXT2. Foi o primeiro sistema de arquivos a ser usado em larga escala no Linux. O grande defeito é que ele não possui suporte a Journal. O que obriga o sistema a fazer uma demorada verificação a cada vez que o PC é desligado incorretamente. Além de aumentar a possibilidade de perda de dados. É considerado obsoleto, raramente utilizado hoje em dia. Também tem o sistema de arquivo EXT3, né? O EXT3 é o sucessor do EXT2 e o sistema de arquivos usados por padrão em praticamente todas as distribuições Linux. Então o EXT3 é o sucessor do EXT2. Então ele tem a principal diferença entre os dois é que o EXT3 suporta o uso de Journal. Que permite que o sistema de arquivos mantenha um relatório de todas as operações. E possa ser recuperado muito rapidamente em caso de pane. Ou quando o PC é desligado no botão. Ou, né? Falta de energia. Ele também é um dos sistemas de arquivos mais rápidos. E oferece uma boa segurança contra a perda de dados. O Razer FS é um próximo sistema de arquivos. Ele é um sistema de arquivos que foi o principal concorrente do EXT3 na época. Ele oferecia uma boa tolerância contra as falhas. Um bom desempenho. E um bom gerenciamento de arquivos pequenos. O grande problema é que o Razer FS versão 3. A versão usada na maioria das distribuições. Não recebe grandes atualizações há muitos anos. E o desenvolvimento da versão 4 está paralisado. E isso faz com que não seja uma boa opção hoje em dia. Bom, então voltando ali para os sistemas de arquivos do Microsoft. Nessa época também surgiu o NTFS. Que é o sistema de arquivos usados por padrões a partir do Windows XP. Ele oferece muitas melhorias sobre o antigo FAT32. E suporta o uso de partições maiores. Até recentemente não existia suporte de escrita em partições NTFS no Linux. O que dificultava a vida de quem usava os dois sistemas em dual boot. Mas isso já foi solucionado com o NTFS 3G. Que é usado por padrão na maioria das distribuições. Então voltando novamente para os sistemas Linux. Tem o XFS e o JFS. São dois sistemas de arquivos muito usados em servidores. Que oferecem vantagens sobre o EXT3 em algumas áreas. O XFS permite redimensionar partições sem desligar o sistema. E oferece um suporte aprimorado a cota de discos. Enquanto o JFS oferece um melhor desempenho em algumas tarefas comuns em servidores. Por exemplo, entretanto eles não são muito recomendáveis para uso em desktop. Onde o EXT3 é uma solução muito mais simples. Então o sucessor do EXT3, o EXT3, é também o EXT4. É o sucessor do EXT3 que começou a ser utilizado a partir do início de 2009. Ele incorpora diversas melhorias. Incluindo um novo sistema de alocação de espaço. Que reduz a fragmentação dos arquivos. Melhorias no desempenho e suporte a arquivos de até 16 terabytes. Contra o máximo de 2 terabytes em EXT3, o EXT3. Notem que já há uma grande melhoria em relação ao seu antecessor. É provável que EXT4, o EXT4, seja utilizado por muitos anos ainda. Porque hoje em dia é difícil de tu ter mais de 16 terabytes em sistemas de armazenamento. Claro, tratando de sistemas de servidores locais. Não como storages. Mas aí utilizam outros tipos de sistemas de armazenamento. Que funcionam da mesma maneira. Eu particularmente utilizo muito o EXT4. Por confiar muito nele. Ou o XFS. Quando eu instalo os servidores. Eu instalo geralmente, se vocês acompanharam os vídeos. Eu instalo em XFS. Só uma pequena observação. É que Swap, ele também é considerado um sistema de arquivos. Então o que é o Swap? O que é o Linux Swap? O Linux Swap é a opção destinada a criar uma partição Swap. Diferente do Windows, onde o Swap é feito em um arquivo. No Linux é usada a partição separada. Que é utilizada em um sistema de arquivos otimizado para tarefa. Bom, então vamos voltar aqui para a instalação do novo disco. Onde eu já adicionei. Então vou abrir o terminal. No terminal eu tenho que estar logado como root. Então vamos colocar Su. E a senha do root. Notem que agora eu já estou com root. Vamos dar uma olhadinha com o Huaymi. Huaymi me mostra que eu estou como root. Ou seja, eu estou com o usuário administrador do sistema operacional. Então a primeira coisa que se faz quando se adiciona um novo disco no sistema. É verificar qual é a identificação desse disco. Então eu vou utilizar o comando FDISC. Menos L. Então ao utilizar esse comando. Ele tem que mostrar a informação dos discos presentes na minha estação. Ou no meu sistema. Então notem que eu tenho um disco em barra dev barra sda de 42.9 giga. Então o que que é barra dev barra sda. Vamos começar bem do básico. Então disco barra dev barra sda. No Linux em sistemas gênio Linux. É comum os dispositivos ficarem armazenados dentro do barra dev. Dev vem de device. Que device é dispositivo em inglês. Então barra dev barra sda. Quer dizer então que é o meu dispositivo SATA 1. Então ele é um SATA. Por que que ele está SATA aqui e lá no VirtualBox ele mostrou como IDE. Porque como eu estou usando um hardware virtualizado. Ele entende então que é um SATA. Mas a controladora lá do VirtualBox ela diz que é IDE. Isso é questão do virtualizador. Se fosse numa máquina real e se fosse um HD em IDE. Ele estaria aqui ao invés de SDA estaria HDA. Então SDA significa SATA DISC A de 1. O primeiro. E aí depois nós temos aqui então as partições que esse dispositivo tem. Então nós temos então um barra dev sda 1. Lembra lá do sistema de arquivos que eu falei. Linux Swap está aqui ó. Então ela tem um identificador ID 82 para Linux Swap. Nós temos o SDA2 identificador 83 Linux. Nós temos o SDA5. Aliás nós temos o SDA3 que é o identificador 5. É um sistema estendido. É uma partição estendida. E nós temos o SDA5. Nós temos o SDA5 que é o identificador 83 Linux também. O que que isso tudo tem a ver com o que eu quero falar para vocês agora. Então esse aqui é o sistema que está o nosso HD. O nosso dispositivo. O nosso primeiro dispositivo ele está nesse esquema de particionamento. Então o SDA é o HD que está o sistema operacional já instalado. O Linux Match instalado. Então nesse caso como eu adicionei um novo disco. Eu tenho aqui o SDB. Ó a mesma coisa é SDB. Então seria o segundo disco. Então nesse segundo disco eu não tenho uma tabela de partições válida. Por que? Porque não está particionado o meu disco. E é justamente isso que nós vamos começar a fazer. Então para isso nós vamos utilizar também o FDISC. Só que agora vamos colocar então. Barra SD A ou B. SDB né. Então eu não quero particionar o meu A. Eu quero particionar o B. Então FDISC barra DEV barra SDB. Notem que ele mostra uma informação. Dizendo que o dispositivo não contém nenhuma tabela de partição DOS. Válida nem rótulo de disco SAM ou SF ou SGI. Tá. Então. Ele dá algumas informações dizendo que o disco está então zerado. Não tem nenhuma informação. Então para mais informações. É só apertar M. M é o ajuda. Então. Ele vai mostrar uma tabela aqui. Tá. Dizendo o que que cada letra faz. Então cada letra é um comando. Tá. Então ó. Lembre aqui ó. Comando. E ao lado ação. Se eu quiser criar uma nova partição. Eu tenho a letra N. Crio uma nova partição. Então. N. Essa nova partição vai ser primária ou estendida. No nosso caso vai ser primária. Vai ser a número 1. A primeira. O primeiro setor dela. O padrão é 2048. Então ele já vai começar em 2048. E qual vai ser o tamanho dessa partição que eu quero criar. Então eu vou criar uma partição de 20 gigabytes. Mais 20 giga. Então. Ao colocar mais 20 giga. Ele então mostra. Comando M. Para ajuda. Então. Como é que eu sei que eu criei. Então se eu anotar logo em cima aqui ó. Eu tenho a opção P. Ó. Mostra a tabela de partição. Então se eu quiser ter certeza se eu criei ó. Aperto P. Aperto Enter. Então notem que agora. Eu tenho. Um sistema de arquivos. Eu tenho. Barra dev. SDB1. O identificador é 83. Sistema Linux. Como é que eu sei que é 20 giga. Essas informações aqui. Eles vão mostrar. Vai mostrar onde tem blocos aqui ó. Então. Ele conta. Quantos. Blocos. Existem. Particionado. No caso aqui. Eu tenho. 20. Bilhões de blocos. Dois. Tá. Então. É 20 giga. Tá. Se eu quiser criar uma nova. Então eu vou apertar. N novamente. Vou criar uma nova primária. Se eu quiser. Ó. Por padrão. Ele já mostra dois. Padrão. Colocar. O tamanho. O restante. O tamanho. O restante. O tamanho. Né. Ou seja. Eu não sei. Quanto. Sobrou. Se foi. 21 giga. Se foi. 19 gigas. Então eu coloco. Apenas. O tamanho total. É só apertar. Enter. E ele vai registrar. O tamanho total. Para mim verificar. Qual é o. O tamanho criado. Aperto. P novamente. E ele tem que me mostrar. Então. A mesma informação. Então. Ele mostrou. Agora. A tabela. Contendo o. SDB1. E o. SDB2. Notem. Que o dispositivo. SDB1. Ele. Termina. Em seguida. O SDB2. Começa. E vai até o final. Do disco. Então. Para salvar. Essa. Esse esquema. De particionamento. Eu vou mostrar aqui. Novamente. Aqui ó. Que para. Sair. E salvar. Eu tenho que utilizar. A opção. W. Então. Eu vou utilizar. A tecla. W. Ou botar ali. W. E vou sair. Perfeito. Acabamos. Então. De criar. Uma estrutura. De partição. No nosso sistema operacional. No nosso disco. Do sistema operacional. Então. O que que falta. Fazer agora. Como eu comentei. Agora. A pouco. Nós temos. Os sistemas. De arquivos. Então. Nós temos. Então. Que. Preparar. O disco. Para receber. Esse sistema. De arquivos. Ou seja. Eu tenho que escolher. Um daqueles. Sistemas. De arquivos. Vamos executar. O comando. Para preparar. O disco. A partição. Escolhida. Para receber. Sistemas. De arquivos. Eu vou fazer. Duas. Eu vou utilizar. A primeira. Em ext4. E a segunda. Em xfs. Vamos lá. Então. Então. Um comando. Para fazer isso aí. Nós vimos. Na. No vídeo passado. O mkdir. Lembra? Então. Aqui. Eu vou utilizar. Algo. Semelhante. É. Mkfs. Que é. O. Makefilesystem. .ext4. Barra. Dev. Barra. SDB1. Aqui. Eu preciso. Dizer. Que é. O meu. Segundo disco. Que é o. SDB. Na primeira. Partição dele. Então. Por isso. Que eu tenho. Que apontar. Barra. Dev. Barra. SDB1. Notem. Que ele. Formatou o disco. Só que. Como é. Um disco. E um disco. Pequeno. Relativamente. Pequeno. Ele. Então. Foi. Bem. Rápido. Bem. Simples. Agora. Se eu quiser. Formatar. Minha. Segunda. Partição. XFS. O. Comando. É. Igual. Só que. Ao invés. De usar. EXT. 4. Eu vou. Utilizar. Então. XFS. No. Barra. Dev. Barra. SDB2. Então. Lembrem. Disso. É. Importante. Se não. Vai. Formatar. O. Sistema. Errado. Então. MKFS. XFS. XFS. Barra. Dev. Barra. SDB2. Feito isso. Ele executou. Notem. Que tem. Informações. Diferentes. Porque. Se tratam. De. Sistemas. De arquivos. Diferentes. Então. O. EXT. 4. Ele. Apenas. As informações. De. Sistema. De rótulo. Tamanho. De bloco. Enfim. Dão as informações aqui. E. O. XFS. Ele dá. As mesmas informações. Em formatos. Diferente. Então. É. Apenas. O. Modo. Que é exibido. Na tela. É. Diferente. Então. Por isso. É exibido. De. Diferente. Forma. Após. Isso. Como. Saber. Se. Realmente. Ele. Tá. Então. Formatado. Da. Maneira. Correta. Bom. Primeira. Coisa. Que. A gente. Tem. Existe. Uma. Partição. Isso. A gente. Chama. Montagem. Nos. sistemas. Microsoft. Nós. Temos. Lá. O. O. D. O. D. O. 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 tem na tela que é mnt de mont, ou seja montagem, se eu der um ls dentro desta pasta não tem nada aqui dentro, então eu vou criar uma pasta mkdir hd01, se eu der novamente ls eu tenho ali então o meu hd01 criado, será que é pasta, será que é arquivo ls-lh, então lembrem do vídeo passado que eu mostrei que quando tem o d na frente ele é directory, ou seja, ele é um diretório, então logo é uma pasta, então vamos criar agora o mkdir hd01 para criar uma segunda pasta chamada hd02, se eu entrar nessa pasta, qualquer uma delas, não tem nada lá dentro, novamente ls-lh, então como é que eu vou fazer agora para dizer para o sistema que essas pastas criadas são na verdade hd, são mkdir hd01, então esse comando, deixa eu explicar ele aqui, o mount é um comando com o parâmetro t, o que que é o parâmetro t, é o parâmetro que vai me dizer qual é o sistema de arquivos que eu quero montar, nesse caso ext4, quem vai ser o ext4? o barra dev, barra sdb01, e onde é que eu quero montar ele, em barra mnt, barra hd01, vamos ver se vai funcionar, ó, não reportou nada, funcionou? vamos fazer uma coisa agora, mount menos t, xfs, barra dev, barra sdb02, em barra mnt, hd02, e agora também não funcionou? vamos verificar como se realmente está montado, o que que é isso daí, então, outro comando que nós vamos utilizar para saber se existe o ponto de montagem, se existe para o sistema esse dispositivo, é o comando df, se eu apenas digitar df, ele vai mostrar algumas informações aqui, então notem que, sistema de arquivo, ó, tá aqui, ó, sistema de arquivo, ó, nós temos o barra dev sdb02, que é o nosso barra, nós temos o barra dev sdb01 e sdb02, que são os nossos mnt1 e mnt2, ó, hd1 e hd2, só que está meio confusa essa informação, né? então, olha só, eu vou mostrar aqui, ó, o parâmetro do df com menos h, ó, agora já ficou um pouquinho melhor, né? notem que em cima ele aparece os blocos, usado, disponível, né? a única coisa que dá para entender é a porcentagem, né? e o ponto de montagem, o resto, essas informações aqui ficaram meia confusas, então, com o parâmetro menos h, eu consigo, então, dizer qual é o tamanho em giga ou mega de uma determinada partição então, notem que eu tenho o meu sdb01 20 giga, sendo utilizado 44, disponível 19, em uso 1% no barra mnt, barra hd1 logo em seguir, eu tenho, então, o barra dev, barra sdb02, também de 20 giga, 33 mega, utilizado 20, disponível, 1% utilizado do barra mnt, barra hd2 mas, ainda não mostrei se é ext3 ou ext4 ou xfs qual é o sistema de arquivos que eu estou utilizando, isso eu ainda não sei bom, então, existe um outro comando chamado mount, apenas lembra lá em cima que eu botei mount-t, ext4 então, se eu utilizar apenas o comando mount, ele vai mostrar um monte de informações então, notem que barra dev sda2, que está montado no barra, é do tipo, ou a type, ext4 logo, eu tenho, então, o barra dev sda5, que é o meu home, em ext4 logo, então, eu tenho o meu barra dev sdb01, que é o meu mnt hd1, que é o tipo ext4 e, logo, eu tenho, então, o barra dev sdb2, em mnt hd2, que é do tipo, xfs então, aqui eu consigo acompanhar qual sistema de arquivos eu estou utilizando o primeiro passo é a colocação do novo disco o segundo passo é, então, a preparação, o particionamento desses discos se vai ser uma partição, se vai ser duas a terceira etapa é, então, a formatação das unidades particionadas e a quarta etapa, então, é o ponto de montagem bom, só que essa maneira que nós fizemos deixa eu limpar a minha tela aqui para mostrar para vocês nós utilizamos o comando mount para fazer a montagem só que dessa maneira, tem um pequeno problema se eu reiniciar a minha máquina, eu vou perder essa montagem então, o que eu posso fazer para o sistema sempre montar isso daí? eu posso, existem várias maneiras, eu posso montar um script eu posso utilizar um script pronto do sistema ou eu posso guardar essa linha de comando no arquivo txt e, toda vez que a máquina ligar, eu vou lá e vou digitar eu posso adicionar, então, num arquivo especial que vai fazer toda essa tarefa por mim quando o servidor ou o computador for reiniciado então, para mostrar para vocês que, realmente, ele perde eu vou reiniciar a minha máquina então, só antes de reiniciar, ó então, eu tenho o barra dev, barra sdb1 e o sdb2 montado em hd1 e hd2 bom, eu vou dar o comando reboot que é o comando para reiniciar o computador notem que agora eu acabei de reiniciar o computador vou entrar na conta do usuário root e vou utilizar o mesmo comando agora, o df-h notem que agora eu não tenho mais o meu ponto de montagem aqui, ó então, eu teria que executar novamente aquele comando para que ele montasse os meus discos existe um arquivo no Linux que faz esse processo automático quando a máquina liga, né, quando o computador liga então, eu vou ensinar vocês agora a adicionar nesse arquivo a configuração para que ele possa ser inicializado automaticamente conforme o sistema vá fazer o processo de boot na máquina o arquivo em específico é o etcfs-tab então, eu vou utilizar o comando nano que é um editor de texto para editar o arquivo barra etc barra fs-tab vou apertar enter notem que ele dá algumas informações sobre montagem de disco então, eu aprendi de uma maneira bem simples a fazer esse processo existem algumas informações, inclusive aqui, ó depois eu vou mostrar para vocês em próxima etapa vou mostrar como criar o ID para os discos mas nesse caso, eu vou montar de uma maneira bem simples primeiro, tá, vou vir aqui para baixo primeiro, então, o meu file system então, eu preciso dizer o meu dispositivo tá, então, o meu dispositivo é o barra dev barra sdb1 esse é o meu dispositivo eu quero montar ele no barra mnt barra hd underline 01 vou utilizar o sistema de arquivos ext4 vou colocar padrão 00 aqui é o meu dispositivo vou até fazer diferente para como eu tenho o costume de é, dispositivo aqui vai ser ponto de montagem sistema de arquivos vou botar um tab a mais aqui, ó aqui é utilizado as opções depois eu vou explicar para que servem e aqui é o que a gente chama de verificação de integridade então, esses parâmetros zero aqui eu estou desativando as verificações de integridade no caso, no nosso caso que é um caso apenas de teste eu não quero verificar se o disco está íntegro mas, se vocês notarem aqui, ele tem um parâmetro zero e dois tá, então, no próximo vídeo eu vou explicar para o vídeo não ficar muito longo eu vou deixar isso aqui passar mas, no próximo vídeo eu vou explicar para que que servem essas opções aqui tá, de verificação tá, no momento não seria interessante para o vídeo não ficar um pouco extenso aí então, eu vou pular essa etapa então, eu vou fazer a mesma coisa agora para o barra dev barra sdb2 no ponto de montagem hd eu dei no line zero dois só que aqui eu vou botar xfs vou usar zero zero então, para sair e salvar eu utilizo ctrl x depois eu coloco s para ele salvar e confirmo o nome do arquivo então, essa aqui é a opção para fazer a alteração no arquivo fs tab e manter as configurações então, sim qual é o processo agora? o processo agora é reiniciar o computador e verificar se ele vai fazer a montagem automática vamos abrir o terminal logar como put e vamos digitar df-h olha a surpresa então, agora sempre que o equipamento reiniciar ele vai estar então com o ponto de montagem no barra mnt barra hd1 vai ser o sdb1 e o barra dev barra sdb2 vai estar montado no barra mnt barra hd2 esse é um processo simplificado de montagem de disco tá? existem outros inclusive com parâmetros avançados lá no fs tab um comando também utilizado para já que eu mostrei como montar né? os nossos dispositivos nós estamos com ele montados e se eu quiser fazer o inverso se eu quiser desmontar o meu dispositivo então eu posso utilizar o comando um mount então tomei nota que o comando utilizado para desmontar né? para fazer para remover do sistema aquela partição né? é um mount então um mount barra mnt barra hd1 então notem que diferentemente do mount que eu tenho que dizer o meu dispositivo o meu dev né? aqui eu preciso dizer apenas para desmontar o meu ponto de montagem que eu quero desmontar então nesse caso barra mnt barra hd1 se eu der um ldf menos h notem que agora o meu hd1 já não está montado obviamente se eu quiser desmontar o hd2 também ele já não vai estar montado e se reiniciar o computador nesse momento o que acontece? se reiniciar ele vai reiniciar e vai mostrar ele montado vamos testar então vamos novamente entrar com a conta do root e se digitar df menos h notem que vai aparecer os meus dispositivos montados então dessa maneira eu posso montar o disco normalmente na inicialização utilizá-los e desmontá-los o que poderia ser feito é a criação de um script para desmontar bom gente eu tinha preparado um conteúdo um pouquinho mais extenso mas o vídeo vai ficar um pouco grande para me mostrar tudo de uma vez só então eu acredito que eu vou parar esse vídeo por aqui vou fazer então a parte 3 do comandos em shell lyrics visto que eu vejo o pessoal às vezes comentando que tem algumas dúvidas então eu peço que vocês entrem em contato mandem e-mail comentem coloquem suas críticas sugestões nos comentários peçam assuntos nós vamos tentar publicar o quanto antes nós tivemos aí alguns probleminhas técnicos de tempo administração de tempo de equipamentos também nós tivemos probleminhas mas na medida do possível nós estamos tentando trazer um conteúdo diferenciado onde hoje em dia é difícil de conseguir é um conteúdo que traga informação de uma maneira mais sólida no mercado de TI então peço que vocês se quiserem contribuir por favor entre em contato mande um e-mail para nós que nós tentaremos o quanto antes publicar o seu material ou se você quiser disponibilizar se tiver uma câmera interessada em publicar material mande para nós a gente vai fazer a publicação a gente vai colocar no nosso canal o seu material então ficamos por aqui vejo vocês no próximo vídeo valeu tchau 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 tchau